Mensagem do dia, com Juninho Bill Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus aqui tá tudo bem E mais uma vez eu estou chegando por aqui Com a permissão do papai do céu Vindo falar com você mais uma vez Neste amanhecer Neste... Início de tarde Ou no final do dia Não sei bem dizer em que horário Que você vai encontrar comigo nesta mensagem hoje O que eu sei dizer É que Deus nos permitiu Que nos encontrássemos novamente E aqui estou eu Grato a Ele pela vida Pelo fim de semana Pelas alegrias Pelos encontros Pela amizade Pela saúde Pela paz Pelo amor Pela família Pelo nosso emprego Que mais uma vez aqui estamos Para poder ganhar o nosso sustento O nosso pão de cada dia Agradecer Agradecido a Deus Agradecido a Deus Por tudo E agradeço a você meu amigo Que tem feito cada dia mais A nossa corrente do bem Criar raízes E ó Expandir Devagarzinho Mas sempre Sempre avante Muito obrigado Nossa mensagem de hoje A bagagem da vida Muitas bagagens pesadas por aí Me acompanhe Durante nossa caminhada de vida Acumulamos Acumulamos Uma vasta bagagem Bagagem essa que às vezes Nos pesa em muitas Das vezes E em muitas das vezes Nos impede Até mesmo de seguir a caminhada Devemos sempre nos atentar Para o que nós estamos colocando Em nossa bagagem de vida Pois é muitas vezes Pois é muitas vezes Estamos carregando muitas coisas Que não agregam nada Nenhum valor Algum Coisas que não ajudam Na nossa caminhada Em um caminho de paz Esteja atento Pois muitas vezes carregamos mágoas Dores Inveja Entre outras Cargas Outros sentimentos pobres Que nos enche tanto Que em muitas vezes Não deixa espaço Para poder colocar em nossa bagagem Sentimentos de valores Tais como amor Perdão A caridade A esperança Gratidão Um sentimento essencial na nossa vida Por isso antes de pensar Em o que é mais importante Para a sua vida Lembre que esse fardo É você quem vai carregar Existem coisas leves Que podem chegar Bem além do que podemos Dividir com outras pessoas Dividir com outras pessoas Para que assim possamos Tornar a nossa vida E a vida do próximo Mais alegre Assim termos bons motivos Para continuar a nossa caminhada Que possamos ser referências positivas E que isso não seja dito por nossa boca apenas Ou só da boca para fora Mas sim ser visto nos resultados Nas atitudes No florescer No florescer Em cada um Ou em cada qual Que estendermos as mãos É amanhecer É um novo dia Portanto agradeça a Deus Pela vida Comece Com muita energia este dia Mas energia positiva Que possa transmitir para os outros E não deixe nada nem ninguém Roubar a sua alegria Deixe o vento te abraçar O sol te aquecer E a paz de Deus invadir o seu coração Para que o seu dia seja de felicidade Se o seu dia não for de bons momentos Veja pelo lado bom Que ele seja apenas Mais um dia de experiência Essencial Para a vida Lembre-se que os problemas São para te manter mais fortes A dor vem para te manter humano E as quedas Não te deixam De ser humilde Que no final Seu brilho seja O mais precioso Mas É só Deus Quem pode te manter em pé Todos os dias Porque dinheiro no mundo Pode comprar a saúde A felicidade E o sábio Ah, o sábio entende O quanto é bom acordar E olhar para o céu e ver Que em meio a tantos problemas Existe um motivo Para te manter de cabeça erguida E fazer você sorrir Obrigado Obrigado Deus Todo-Poderoso Por fazer a nossa vida assim Assim, ó Pode prestar atenção Não é só assim Não é só assim E não é só assim A vida tem que ter os altos e baixos Porque senão não tem graça Se todo dia fosse só alegria Se todo dia fosse só sucesso Só dinheiro Riqueza Poder Que graça teria a nossa vida Não é verdade? Precisamos nos desafiar muitas vezes Encarar os nossos convites a novos horizontes Aproveitar as oportunidades E seguir em frente Refleta sobre isso Maurinho Mendes De Alto Parnaíba No Maranhão E a Neusa Nossa ouvinte Aqui da cidade Mandou esta mensagem pra nós O que você tem carregado Em sua bagagem? Você tem sorrido pelo caminho? Porque a sua bagagem está leve Só tem amor Alegria A paz É Muitas vezes Já não conseguimos nem caminhar mais Porque as nossas bagagens estão pesadas demais E aí? Pare pelo caminho Faça uma faxina Organize a sua bagagem E siga em frente Pense nisso Beijo no seu coração Um abraço apertado e carinhoso E uma excelente semana pra todos nós Deus abençoe Tchau Tchau